Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receitinha de suco. E a fruta que eu vou fazer esse suco, antigamente ela não era vendida nos mercados. Ela era vendida somente na beira da estrada e nos caminhões, tá bom? É um delicioso suco de melancia cremosa. Sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Aqui no meu liquidificador eu vou colocar 650 gramas de melancia. Eu piquei, retirei as sementes, piquei pequenininha aqui. E eu retirei as sementes. Quer receber um abraço meu no próximo vídeo? Os 5 primeiros comentários com o seu nome, cidade e o país que você está assistindo esse vídeo, eu vou falar e colocar no próximo vídeo. Vou colocar 200 ml de água gelada. Vou tampar o meu liquidificador, vou deixar bater esses ingredientes. Acredito que 1 minuto, 1 minuto e meio está pronto. Deixei 1 minutinho. Ingredientes bem misturados. Vou colocar uma caixinha de creme de leite. E meia caixinha de leite condensado. 200 gramas. Ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 700 mil inscritos até dia 31 de 12 de 2021. Agora eu vou voltar a bater por 1 minutinho. E para finalizar, eu vou colocar uma forminha de gelo. Tem 24 pedrinhas. Se você não quiser colocar agora, você pode colocar no copo quando você for servir. Vou tampar o meu liquidificador e vou deixar bater mais um minutinho. Ingredientes bem misturados. Agora eu vou passar para a minha jarra. Quero mandar um abraço para o Lucas Carvalho da Silva, Cleusa Queiroz, Fátima Correia, Eliane Alves e para a minha comida. Vamos lá, passar para os copos. Tá aí gente, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vamos ver? Ai que delícia!